Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro E se pudesse parar de chover nos primeiros tempos Quando eu vou, quando eu vou, quando eu vou, quando eu vou Minha mente me enganará mas não chove, 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 chove Se diz mais tão forte e mais Se age mais forte e mais forte É o que você desculpe Lá você é nada, você é pra me O которo você me parece É o que você desculpe Obrigado. 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 Obrigado.